oi pessoal espero que vocês estejam bem hoje vou fazer para vocês um fudge de morango com morangos frescos mesmo fudge é uma receita super aceitável tanto para faça e venda como para você fazer para sua família mesmo e é uma rede fácil de fazer embora quando ela está terminada parece ser uma receita complexa mas ela é muito fácil você precisa de poucos ingredientes 250 gramas de chocolate meio amargo derretido chocolate nobre é importante ser chocolate meio amargo eu estou estou até usando 53% cacau porque o fudge vai leite condensado então dependendo do percentual de açúcar que tiver o seu chocolate vai ficar muito doce a sua receita então sempre opta por meio amargo para amargo tá 250 gramas já derretido ou em banho-maria ou no microondas meia lata de leite condensado 20 gramas de manteiga morangos frescos que nós vamos colocar no final não tem uma quantidade certa mas é mais ou menos uma xícara picado e uma colher de chá de baunilha essência de baunilha vamos preparar então como eu falei também eu derreti o chocolate no banho-maria ou também poderia ter sido no microondas já vou acrescentar a manteiga derretida tá pessoal para agregar melhor se tivesse em ponto de pomada também poderia ser também daria para agregar melhor para misturando coloque o leite condensado meia lata tá vendo que o nível de dificuldade dessa receita é mínimo né um pouquinho de essência de baunilha mais ou menos uma colherzinha de chá vai ficando uma massa vai ficando mais pastoso o chocolate o funge pode ser feito com castanhas pode ser feita apenas a massa de chocolate você pode fazer com chocolate branco e chocolate preto pode fazer com bolacha Oreo nós temos até um vídeo se você quiser acessar o link do Fudge com Oreo muito bom Fudge com castanha do Pará muito bom também qualquer tipo de castanha fica muito legal tem uma boa durabilidade também os Fudge que vão castanha o de castanha você pode manter fora da geladeira que ele vai aguentar melhor já o que tem fruta é melhor manter em geladeira para não correr o risco de estragar vou dispor a massa uma marinex em um pebratário o ideal é você colocar papel manteiga mas eu não tinha papel manteiga como eu não tinha percebido acabei não comprando eu improvisei com papel filme dá para ver ó coloquei papel filme que vai fazer a mesma função só que papel manteiga vai dar menos trabalho para colocar papel filme você tem que colocar esticando para ficar por toda todo o refratário então pode ser também uma forma de alumínio pode ser a forma que você tiver mas é importante você colocar uma película como no caso papel manteiga seria o mais ideal para você tirar com mais facilidade depois tá? refratário refratário papel filme e nós vamos colocar a massa é bom deixar uma boa espessura principalmente se você vai fazer para vender é bom padronizar o tamanho do seu refratário para você manter sempre uma espessura certa para você vender um padrão um certo padrão de tamanho o ideal é você vender por gramas né? corta os quadradinhos mas calcula por gramas por peso e aí você vai ter um valor mais justo do seu trabalho aqui eu poderia colocar castanhas poderia colocar pedaços de outros chocolates é uma massa básica que dá para você diversificar bastante notando que como o morango é fresco eu vou colocar pedaços grandes poderia ser picadinho também mas eu vou colocar pedaços grandes para sorar menos para o líquido ser menor você coloca como você preferir se quiser picadinho também vale eu lavei esses morangos higienizei e sequei com papel toalha quanto menos líquido ficar quanto mais sequinho ficar melhor o resultado vai ficar melhor agora eu coloco na geladeira mais ou menos uma hora até gelar então então eu vou colocar aqui e aí eu vou colocar aqui e aí eu vou colocar aqui e aí E aí